De acordo com a polícia, a jovem Nayara Soraia da Silva, de 18 anos de idade, morava no bairro Aeroporto, zona norte de Teresina. E há pelo menos três meses já estava morando na região do bairro Pedra Mole, onde o crime aconteceu. Informações também dão conta que a jovem estava sentada na frente de casa com uma amiga, quando de repente, três indivíduos se aproximaram, anunciaram um assalto e mostraram uma arma de fogo. As jovens tentaram correr para dentro da casa, mas ao fechar o portão, Soraia foi atingida com um tiro de arma de fogo que atingiu a região do pescoço, matando a jovem na hora. A polícia investiga se o caso foi realmente uma tentativa de assalto, já que se tem informações que outra vez tentaram invadir a residência. O portão da casa, inclusive, apresenta marcas de pedras. Com isso, a polícia trabalha agora nas investigações. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Dona Maria Francisca é mãe da jovem Nayara. Ela conta como a jovem era no convívio com a família. É uma boa menina, muito amorosa, muito compreensível. Uma boa filha. Mas a dor que a senhora está passando agora, só a senhora sabe? É, porque meu filho, nem uma mãe está preparada para enterrar um filho, né? E nem sentir uma dor do que eu estou sentindo. Para lhe ser sincera, eu estou com a minha cabeça sem saber de nada, porque tiraram a vida da minha filha. Mas só Deus sabe e a justiça também vai saber, né? O velório da jovem Nayara está acontecendo aqui na residência da família, que fica na rua Coelho de Resende, no bairro Aeroporto, na Zona Norte de Teresina.